Música Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu terceiro vídeo de maquilhagem E hoje trouxe-vos a Filipe Faria, uma raparinha muito cheitosa, muito bonita E fiz-lhe esta maquilhagem Se vocês gostaram do resultado e quiserem ver como é que nós fizemos isto É só continuarem a ver o vídeo Vou começar por pôr a base nos olhos Vou usar esta Vou pôr os olhos todos Agora, como a Filipe quer que eu use preto Eu vou começar pela sombra preta Esta aqui Assim Só no extremo do olho Este preto é um preto mais clarinho Não é um preto assim bem escuro E passar aqui um bocadinho No lance Vou passar à sombra Vamos usar este aqui Laranja E vou pôr com o meu dedo Agora vou pôr este aqui Aqui por dentro Para vir um bocado mais o olho Pronto, vamos pôr este preto aqui Vamos assim em círculo Previsões para este ano de Filipe Estou nervosa, pá Mas Confiante Vai ser giro Com a mesma sombra Vamos passar aqui Junto Às pistadas Acho que vou estar o pincel que estás usando É este Se vocês verem que eu tenho razão Quando falo dos outros vídeos Que é por isso que se começa pelos olhos Vocês vão ver a quantidade De sombra que caiu aqui Para a cara da Filipe Gente Pois Tudo sujo Com este pincel fininho Este Rentinho Alinhadado E agora Vamos voltar À sombra Principal Pronto Agora podem pegar neste pincel Que eu uso sempre Para esfumar um bocadinho Vou pôr-te Só para carregar ali no preto É este daqui É só mesmo aqui Cressadinho As pistadas Para o limão Vou usar o limão Que eu uso sempre Great Lash Agora que vamos pôr a base Tentar não chegar muito aqui Por causa Já temos feito A parte de baixo do olho E agora O corretor de olheiras Assim Assim Agora Vamos pôr O brow drum Que a Filipe também não precisa Que as pintem E também gosta de coisas naturais E também gosta de coisas naturais Isto Só para eles ficarem no sítio Vamos Vamos ao bronzer De NYX Assim Assim E agora vamos coçar Ao iluminador Aqui um bocadinho Aqui um bocadinho Estar de fácil e prático Desculpa Desculpa aí se não deu para eu mostrar muito bem Como é que deu para fazer Só que eu nunca tinha experimentado filmar isto E até foi um bocadinho complicado estar aqui para não estar em frente à máquina Mas ficou bonito Se vocês gostarem Se tiveram alguma dúvida Podem sempre perguntar Se quiserem que a Filipe faria Volte mais vezes Porque tem uma carinha laroca Porque se porta muito bem nos vídeos É só vocês dizerem Se não quiserem que ela apareça mais Também digam Que eu não a trago mais Mas acho que não vai acontecer Porque ela é muito bonita Por isso Olha Sejam no short Porque já não vai adiantar Porque quando eu pusei isto Nós já vamos ter cantado Vocês vão ter aqui as atoces para vocês verem Por isso Se gostaram Deixem um like Se gostarem de nós E de mim Subscrevam o canal Sigam-nos E muitos beijinhos E até ao próximo vídeo Mua E até ao próximo vídeo